Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, só que dessa vez não é um vídeo de gameplay, também não é um react, e sim um vlog falando sobre Jurassic World, ou World, pra quem não consegue pronunciar que nem eu. Antes da gente começar aqui eu quero dar uma breve faladinha, pedir desculpa aqui pelo cenário, eu vou modificar ele, tá? A gente vai começar assim porque eu queria lançar antes do filme, então acabou sendo meio que as pressas aqui, mas eu vou colocar algumas coisas no fundo aqui que eu comprar e também que eu ganhar, talvez uns posters ou algumas outras coisas, não sei, ainda bem. Não se esqueça também de me seguir aqui no Instagram e no Facebook, no Facebook a gente tem uma página de meme, então se você quiser lá olhar, tem aí certinho aí embaixo, você pode seguir ali, é a página de dinossauro junto com umas outras coisas engraçadas, assim eu diria. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e lá eu posto diversas coisas, inclusive aonde eu vou agora olhar o filme do Jurassic World, talvez eu assisti, não sei ainda, em Santiago ou em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, eu moro no Rio Grande do Sul pra quem não sabe. E tá aí, lá eu posto várias coisas também, pra você ficar por dentro do canal principalmente. E sem mais delongas, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo vai ser basicamente sobre as minhas expectativas, o que a gente sabe sobre Jurassic World, algumas teorias também e principalmente referências que eu encontrei em spots e trailers. Vocês falaram por analisar muitos e eu devia ter trazido a análise profunda do último trailer, mas não deu galera. Porém, eu vou trazer nesse vídeo aqui a minha análise, por isso até que eu nem lancei, então fique aí ligado e bora lá. Vamos começar então com o básico, a gente sabe que se passaram 4 anos desde os incidentes do primeiro filme, que no caso teve a destruição do Jurassic World, do mundo dos dinossauros, o parque dos dinossauros. E desde então os dinossauros acabaram morando sozinhos, morando é uma palavra meio que esquisita né, acho que acabaram vivendo sozinhos na ilha, desde então sem a presença humana, até onde a gente sabe. A Claire e o Owen, a gente também não sabe se eles foram sozinhos ou se eles foram junto com a equipe desde o continente até a ilha nublar, então de repente eles podem ter ido sozinhos às pressas né, já que eles descobriram que o vulcão ia entrar na edupção. Bom, basicamente é isso que a gente sabe em relação a história, que é confirmado 100%, então o que a gente espera sobre ele? Eu pelo menos espero que seja um filme bastante, que traga aquela coisa que a gente tinha sabe, o terror, já foi confirmado na verdade que ia ser meio que um suspense e terror, então eu espero que ele tenha aquela pegada lá do Jurassic Park 2 e 3 né, que é justamente aquele ambiente que coloca os protagonistas numa floresta, que é como tinha no 2 e no 3, principalmente no 3 na verdade, no 2 tinha também bastante, mas tinha aquela parte da cidade, mas grande parte do filme foi no 3 né, que é ali na floresta no caso. Porque uma das coisas que eu mais gosto da franquia é justamente esse perigo que tem na selva, assim, eu sei lá, eu gosto desse jeito assim, e aí quando se passa pro continente lá já é uma coisa que eu não gosto muito, mas eu gosto daquele modo de suspense e terror sabe, que a pessoa não sabe muito bem o que vai encontrar na floresta, eu acho isso muito massa. O Bayona, na verdade o Colin falou no Twitter que os primeiros 54 minutos ali que apareceu no primeiro trailer é justamente os 54 primeiros minutos do filme né, então a gente vai esperar aí uma grande parte dentro da floresta mesmo, que é uns 30 minutos ali, eu espero que seja, dentro ali da ilha nublar. E aí a partir do momento em que eles saem da ilha, eles já vão lá pra mansão pelo que parece, e aí lá eles encontram o Indoraptor, e por falar do Indoraptor, ele é uma inspiração completa do Xenomorph, o Xenomorph ele é aquele alien ali do oitavo passageiro, provavelmente vai estar aparecendo aí pra vocês aí do ladinho, então ele foi completa inspiração desse alien, até por isso eu fiquei olhando assim e o comportamento, até falei no meu react né, o segundo react que ele apareceu. Eu até falei do comportamento dele que era muito esquisito, mas é justamente porque o diretor, o Bayona, ele se inspirou no alien, então o alien tem aquela coisa sabe, meio que chegar ali na maciota assim, no suspense, e atacar os protagonistas. Então eu achei muito da hora isso, porque é um dinossauro totalmente diferente, diferente do Indominus que a gente tinha, e já vou responder algumas perguntas também que vocês me mandaram no meu último react sobre o Indominus, e também sobre o Indoraptor, e principalmente sobre os híbridos, eu vou falar também de Jurassic World 3 mais pra frente, e o Indoraptor pelo que parece ele não tem aquelas habilidades do Indominus, deve ficar tipo transparente, visão térmica, talvez visão térmica ele tenha, mas tipo modificar o corpo assim, a ponto de uma tecnologia avançada não conseguir descobrir aonde ele tá, eu acho que ele não vai ter isso, ele vai ser mais alguma coisa tipo, talvez tenha essa visão térmica aí, e claro, ele vai ser super mortal e super veloz, então a gente já espera aí o dinossauro, o dinossauro entre aspas, né, mais veloz que existe em toda a franquia. Tanto que o, na verdade, eu vou entrar nessa parte de híbridos agora, os híbridos, vocês sabem que todos os dinossauros são híbridos, né, o mais híbrido antes do Indominus, é o espinossauro, aí a gente pode ver isso no DPG, que é aquele site lá do Departamento de Proteção aos Dinossauros, lá eles falam que o dinossauro que tinha mais mistura de DNA, era justamente o espinossauro quando eles criaram ele, então antes do Indominus aí temos o espinossauro, depois vem o Indominus e agora vamos ter, né, o Endoraptor, mas o Indominus, ele é o primeiro híbrido, entre aspas, assim, eu diria anunciado para o público, mas de fato ele não é o primeiro híbrido, né. E também já juntando um pouquinho sobre o Jurassic World, e também daqui a pouco eu já vou falar sobre as teorias do filme também, só vou pegar essa deixa aí porque do Jurassic World 3 é bem rapidinho. Do Jurassic World 3 parece que ele não vai ter híbridos, então vocês já esquecem aí, eu sei que muita gente ficava falando da Indominus, a Indominus vai ser revivida, tomara, não sei o que, mesmo ter visto o esqueleto dela no fundo do oceano, a pessoa ainda acha que vão reviver ela, mas eu acho que não, já era, assim, não tem mais o que fazer. E o próprio Colin, que é o diretor do Jurassic World 3, lembrando que ele foi o diretor do Jurassic World 1, e aí o do Jurassic World 2 é o Bayona, e o do 3 é o Colin. O Colin mesmo falou, o Colin só foi roteirista no 2, nesse aqui agora. E no 1 também, né, material do diretor. Ele mesmo falou que não vai ter híbridos no filme, Então, consequentemente, o Indoraptor vai morrer e o Indominus também não vai voltar. Então a gente já espera aí um dinossauro diferente que eles vão apresentar, ou se não vai ser em um ambiente totalmente diferente, né, a gente não sabe ainda. E já voltando agora nas teorias do filme do Jurassic World, nós temos aquela que todos os dinossauros foram extintos, e infelizmente, de fato, de acordo com a DPG, só existe dinossauros na Ilha Nublar. A Ilha Sorna foi completamente destruída e também nos outros sítios. Ela não cita, se eu não me engano, mas como eles citaram extinção dos dinossauros, parece que é realmente só na Nublar. Eu não sei como é que vai se dar nos próximos filmes isso. Provavelmente eles vão falar o que aconteceu nas outras ilhas, né, nesse filme. Tomara que eles falem, né, eles têm que abordar isso para explicar para a gente, porque os dinossauros sumiram de uma hora para a outra, é meio estranho, né, meio... não tem como engolir isso, né, galera. Mas, infelizmente, parece que eles se foram, de fato, e o nosso espinossauro se foi, galera. Eu acho que ele se foi, não vai mais aparecer, a menos que ele apareça no 3 aí como um easter egg, alguma coisa assim, mas não, tipo, o dinossauro em si, algum esqueleto que nem teve no primeiro filme, né, ou alguma coisa aparecendo na tela do computador, não sei, galera, mas eu acho que ele não vai aparecer mais. Tomara que eu esteja errado, porque eu gosto de espinossauro, mas, de acordo com a DPG, com o site oficial, nessa data atual, ele está extinto, sim, de fato. E agora, em relação à Blue, eu não sei se ela morre, eu acho que sim, infelizmente, isso não é spoiler, porque eu evito olhar os spoilers, porque eu quero me surpreender, junto com vocês que não assistem e não gostam de spoiler, assistem vídeo de spoiler, eu não assisto, galera, porque eu quero me surpreender na hora que eu chegar lá. Eu até evitei olhar muitos spots aí, mas eu tive que olhar para trazer um pouco mais de conteúdo aqui para vocês. Mas, eu acredito que a Blue vai morrer mesmo, de fato, porque ela já está aí no primeiro filme, ali também, agora no segundo, eu acho que eles não vão arrastar ela para o terceiro, infelizmente. E também, o que mais vão fazer com ela, né, tipo, a aventura com ela, eu acho que já vai se encerrar de agora, ela lutando com o Indoraptor, talvez, ela não conseguindo sobreviver, eu não sei bem, eu até falei no meu react isso, quando eu vi o terceiro trailer, e o segundo também, eu falei sobre isso, principalmente quando a gente viu ela lutando lá com o Indoraptor, mas eu acho que ela não vai conseguir sobreviver, infelizmente. E agora eu vou falar sobre uma das maiores teorias que existem aqui no meu canal, que é justamente sobre os dois, dois Indoraptors, que podem aparecer no filme. Eu acredito que tem grande possibilidade de aparecer sim, talvez eu ache que apareça, mas eu acho que não. Tipo, eu tenho 70% dizendo que não vai ter dois Indoraptors, e aí o resto está dizendo que vai ter. Eu acredito que não vai ter, galera, eu acho que não, justamente aquela parte lá do segundo, que apareceu na Indoraptor, no segundo só apareceu ali de relance, e eu acho que era por falta, na verdade, de melhoramento na CGI, porque isso é uma coisa normal, na verdade, quando eles tragam o trailer, eles geralmente não tragam o perfeito. Tem até no Avengers, nos Vingadores, a gente vê bastante isso, quando eles soltam vários trailers, né, mas eu acho que simplesmente eles não tinham acabado ainda os detalhezinhos ali na TGI, por isso que pareceu que tinha dois Indoraptors, então acredito que de fato só tenha um, e até por isso eles mostram lá na hora do leilão, aparece lá o Indoraptor, então se tivesse dois, talvez eu mostrou lá também, não sei ainda. Agora sobre o Monassauro, em teoria, galera, eu acho que o Monassauro, ele está preso sim na ilha, então provavelmente eles vão ter que fazer alguma coisa para atilhar ele de lá, não sei se vai ser por helicóptero, ou justamente como que aconteceu no Jurassic Park 1, no Jurassic Park 1, ele quase escapou pelos dutos, mas, eu não vou dar spoiler aqui do jogo, mas o Monassauro acaba ficando, não, isso é um spoiler, galera, não vou falar, não vou falar, mas, no Jurassic Park 1, The Game, lá temos o Monassauro, e o Monassauro está pelos dutos ali também, então talvez ele escape pelos dutos, ou talvez ele escape com os helicópteros, tirando ele, e aí acaba, sei lá, aconteceu alguma coisa, e ele cai no mar, eu acredito que não seja essa dos helicópteros, justamente porque, ia ser uma coisa muito arriscada daqueles humanos tentarem ali, imagina se ele cai no oceano, e aí acontece isso, sabe, eu acho que é uma coisa muito arriscada, eles não vão tentar, eu acho que vai escapar realmente pelos dutos, embaixo da ilha, não sei, mas é uma teoria boa aí, de como que ele vai sair, ou de repente ele já saiu, e ainda ele fica perambulando, da ilha até o mar, não sei, é uma possibilidade, agora eu vou falar um pouquinho, sobre uma referência, que eu encontrei no spot, na verdade muita gente vem falando até, mas de cara assim, tu consegue notar, justamente uma referência, a dois filmes, um da Disney, e um da Fox, que é, o Caminhando com Dinossauros, que a gente consegue, descobrir ali, justamente olhando, para aquele Sinoceratops, lutando contra o Carnotauro, O Sinoceratops, ele tem ali na cabeça, um buraquinho, que é justamente, uma referência, ao pet, do filme Caminhando com Dinossauros, e do outro lado, nós temos o Carnotauro, que é justamente, uma referência, ao dinossauro da Disney, que é, aquele Carnotauro lá, que até no início, assim, que vai aparecer aí do lado, ele ataca, um Pachinofossauro, eu acho, não sei, Pachinofossauro, eu não sei galera, eu não lembro, a espécie do dinossauro, que ele ataca, mas ele ataca ali, um Ceratopsidio, então parece, que a gente vai ter, uma luta agora, para valer entre os dois, Titãs aí, das animações, muito massa né galera, se bem que, Caminhando com Dinossauros, não é uma animação, como é que eles rachariam, live action, alguma coisa assim, acho que é um live action, é, acho que sim galera, então muito épico aí, a gente vai encontrar, então finalmente, esses dois filmes aí, se encontrando, um contra o outro aí, vai ser muito da hora galera, e eu espero, que seja épico, e parece que vai ser, realmente de fato, agora antes de finalizar aqui, eu vou falar uma teoria, que vai explodir, a cabeça de vocês, que é justamente, prestem bem atenção galera, eu quero até lançar, uma hashtag agora, com isso, vamos lá então, vamos começar, analisando, no primeiro filme, do Jurassic Park, a gente tem o T-Rex, como vilão, correto? um T-Rex, a nossa Rex, ela é justamente, o vilão principal ali, do filme, junto com os raptores, mas, o vilão principal ali, é ela mesmo, no segundo filme, Jurassic Park 2, nós temos, os raptores, aparece ali, os tiranossauros, e tal, mas os tiranossauros, não tem tanto tempo de tela, quanto os raptores, até aquela guriazinha lá, dá um golpe de ginástica, num dos raptores, que é, muita gente não gosta, né, acha meio, ruimzinho, esse segundo filme, mas eu gosto muito, na verdade, eu gosto dos, quatro filmes, agora cinco, vamos ver esse aí, como é que vai ser, mas eu gosto de todos, tirando isso, os raptores, eles são os principais vilões, ali, do segundo filme, e no terceiro filme, nós temos o espinossauro, que é um dinossauro, super diferente, e que não foi, não tinha sido apresentado, no 1 e no 2, ele apareceu justamente no 3, assim, do nada, assim, entre aspas, para quem já acompanhava, artigos e outras coisas, não foi assim, do nada, mas, ele só foi apresentado, de fato, ao público, no terceiro filme, ok? Agora, vamos olhar aos fatos, no Jurassic World 1, nós temos um T-Rex, como vilão, e ele é híbrido, no Jurassic World 2, nós temos raptores, como vilão, e ele, é híbrido, e no 3, nós vamos ser apresentados, um dinossauro totalmente diferente, o Colin, ele já falou, que, não vai ter híbridos, então, infelizmente, nós vamos ter aí, um espinossauro híbrido, mas, ele talvez apresente o dinossauro, que não foi apresentado antes, então, quem sabe, ele apresente o Giganotossauro, hein? O Giganotossauro, que é um dinossauro muito épico, e tão mal, quanto o T-Ranossauro, então, eu espero que a gente consiga, encontrar o Giganotossauro, na série, na franquia, Jurassic Park, eu espero que tenha, vamos lançar uma hashtag aí, para a Universal, Universal, por favor, coloque o Giganotossauro aí, no filme, tá bom? Vamos colocar a hashtag, Giga Jurassic World 3, ou melhor, hashtag GigaJW3, vamos lançar aí no Twitter, é aqui mesmo nos comentários, para a Universal ver, e vamos lá, vamos colocar aí, o Giganotossauro no filme, no 3 aí, para todo mundo assistir, vamos colocar aí, e aí, vamos fazer com que esse canal, seja o precursor, né, aí, do Giga, aparecendo o Jurassic World 3, bora lá então galera, vamos lá, hashtag aí, aí embaixo do Twitter, em tudo que é lugar, em tudo que é lugar, antes da gente finalizar aqui, eu quero agradecer a todos vocês, e também, se você tem alguma teoria, ou alguma outra coisa, por favor, deixe aí nos comentários, não se esqueça também, de me seguir nas redes sociais, Instagram, e Facebook, no Facebook, tem aquelas postagens de memes, lá na nossa página, e também no Instagram, eu falo onde, o que que eu estou fazendo, lá você também pode descobrir mais, sobre o canal, e muitas outras novidades, é só me seguir no Instagram, e agora, o último pedido galera, no site da, se eu não me engano, na Ilha Nublar, eu vou deixar, ou na DPG mesmo, no site da DPG, vai estar aparecendo aí do lado, você pode escolher um dinossauro, para salvar galera, eu já escolhi o meu, então escolhe de vocês, eu não vou falar, vou deixar aí nos comentários, para vocês verem, qual dinossauro eu escolhi, ok, então deixa aí, nos comentários, qual você escolheu, e também a sua teoria, e expectativa, sobre o filme, e vem assistir junto comigo aí, Jurassic World 2, então até mais, muito obrigado a todos, e tchau, fui!